Bom dia, bom dia! Dia 3 e hoje é dia de irmos para Dharamsala. Então, chegamos agora ao aeroporto. Vamos apanhar um voo doméstico para Dharamsala! Bem, isto hoje é segunda-feira aqui na Índia e ainda tem mais trânsito do que em Lisboa. Coragem! Música Aqui vamos nós! Música 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 Estamos ali, antes da aula, a aquecer as mãozinhas numa lareira num fogo. Música Música